ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Três homens são presos e uma menor apreendida, todos acusados de participação em um latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. A vítima foi um empresário. Assaltante se passa por passageiro e mata um mototaxista na zona norte de Manaus. O suspeito fugiu levando a motocicleta e o celular da vítima. As propagandas eleitorais começam a ser veiculadas no rádio e na TV no dia 10 de julho. O anúncio foi feito hoje pelo TRE. A cheia também afeta a capital. Apesar do nível do Rio Negro ter começado a baixar, as águas causam transtornos no centro. E nossos repórteres mostram a chegada do sinal do SBT Amazonas em Itamaraty, cidade conhecida por ser destaque na educação. Isso e muito mais do Jornal em Tempo desta quarta-feira, que já está no ar. Olá, boa noite. Três homens foram presos e uma menor apreendida. Eles são acusados de envolvimento em um latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. O crime aconteceu no mês de abril e a vítima foi um empresário. O grupo ainda aliciava menores para fazer programas sexuais com empresários aqui na capital. A polícia apresentou hoje quatro pessoas suspeitas no envolvimento do assassinato do empresário José Ronan de Paiva. O crime foi em abril, no Nova Esperança, a zona oeste da capital. Leonardo Marinho Araújo, Nicolas dos Santos, Jefferson Marquês foram presos nesta terça e uma menor de 17 apreendida. De acordo com a polícia, eles integravam um grupo especializado em aliciar menores de idade para realizar programas sexuais com empresários da cidade. Em depoimento, eles contaram que no dia do assassinato, a adolescente estava com José no carro dele quando os suspeitos cometeram o crime. De acordo com a polícia, os quatro planejavam assaltar o empresário. Foi quando a vítima acelerou o carro e Leonardo efetuou o disparo. Na Rua da Paz, no bairro Nova Esperança. E durante esse encontro, o Leonardo e o Jefferson chegaram para abordar o empresário e acabaram desferindo o disparo, levando a óbito. Durante o trabalho investigativo, nós constatamos realmente que houve um latrocínio que a menor teria planejado, juntamente com o Leonardo e com o Nicolas, a ação e que acabou desencadeando na morte do empresário. Depois do assassinato, eles fugiram e levaram os pertences de Ronan. Os acusados foram autuados por latrocínio e encaminhados ao centro de detenção provisória na BR-174. Já a menor foi encaminhada a DEAI. E o mototaxista foi morto pelo próprio passageiro em um assalto. O crime foi durante uma corrida na zona norte da capital hoje de manhã. O assassino fugiu, levando a motocicleta e também o celular da vítima. O crime foi no conjunto João Paulo II, no Nova Cidade. De acordo com os moradores da área, o mototaxista havia acabado de pegar um passageiro para a primeira corrida do dia. Familiares foram ao local do crime e reconheceram o corpo do mototaxista Francisco Aguiar Filho. Segundo informações da polícia, o mototaxista reagiu ao assalto e foi baleado pelo passageiro. Ele ainda chegou a ser atendido pelo SAMU, mas não resistiu. A motocicleta e o celular da vítima foram levados pelo assassino, que fugiu sem ser identificado. A polícia civil investiga o latrocínio. Outros profissionais relataram medo por causa da onda de assaltos no Nova Cidade. A questão é que a gente pega os caras por aí, ninguém sabe se ele está armado, né? Pega e quando chega no destino deserto assim, ele coloca a arma na cabeça da gente e anuncia o assalto. E os taxistas fizeram uma manifestação hoje no centro da capital contra a falta de regulamentação do Uber. Eles fecharam uma das principais ruas naquela área. Trânsito parado Os taxistas se concentraram nesse trecho da Floriano Peixoto. Carros e ônibus só passavam por uma faixa. A manifestação foi contra o Uber. Os taxistas dizem que o transporte não pode funcionar sem regulamentação. A gente não está fazendo protesto contra ninguém, a gente está fazendo protesto contra a clandestinidade, entendeu? Nós não somos contra a tecnologia, nós não somos contra nada disso. Agora, dizer que um aplicativo faz transporte, aplicativo não faz transporte. O que faz transporte são veículos. E na Constituição brasileira, nas leis municipais, o veículo precisa estar autorizado. Eles foram até a prefeitura conversar com o prefeito, mas não chegaram a ser recebidos. A manifestação chamou a atenção de quem passava e principalmente de quem é a favor do Uber. Acho que tem espaço para todo mundo trabalhar, só falta regulamentar. E com a crise que está, lógico que a população vai procurar o preço mais baixo para elas. Com o aplicativo, as corridas tendem a ser mais baratas que as tarifas do serviço de táxi convencional. Por isso, a chegada do Uber preocupa tanto os taxistas. O aplicativo é de uma empresa de tecnologia que conecta usuários e motoristas. Ela está no Brasil desde 2010. Veja no próximo bloco, o Apio Tolentino assume a superintendência da Zona Franca de Manaus. E ainda, propagandas eleitorais começam a ser veiculadas no rádio e na TV no dia 10 de julho. É depois do intervalo.